Música Essa é a parte mais tranquila que tem Se os caras não me rendessem, eles teriam mais sucesso Calma aí, vou tentar trocar de roupa aqui pra ver se vai dar jeito Acho que não vai funcionar dessa vez não A roupa é tudo igual, né? Mas também tem um limite de vezes que os caras te rendem, né? Chega um momento que eles não vão te render mais não Eles vão atirar direto Te viu, atirou, parceiro Vê se não tem nada pra cá Os caras estão subindo Ó Não, vamos com a silenciada Tem mais gente? Calma aí, ó, mais um ali, ó, sombrinha Mais um Ih, assim eu vou ficar aqui até amanhã limpando esses caras Ainda mais que tem a sombra pra me ajudar, eu vejo a sombra do cara Vem vindo, parceira Ó, tem um cara aqui É um massacre Ó, ó a sombra Esse aí me viu por pouco Ó, acabou Limpou, parceiro Tem mais ninguém por perto, pelo menos Ai Esse vai subir Esse aqui eu vou pegar assim, ó, quer ver? Será que ele vai me ver? Ai, vai me ver Vai chamar seus amigos não, parceiro Será que ele já chamou? Calma Ih, fudeu Vem ver seu amigo, vai Beleza Vem, vem Vem subindo Vem subindo, parceiro Pra fazer parte desse massacre Subiu rápido, hein Nunca vi Ué Quê? Me acharam? Isso não tem como Não tem como isso Não tem como, simples assim Não tem como esses caras terem me achado Vou ficar trocando de roupa toda hora Eles vão me perder uma hora, ó Só esperar Até mesmo porque, pô Aí, perderam já Não tem como esses caras terem me visto ali Eu não fiz nada de mais Não apareci pra nenhum dos caras Tem um deles aqui já Ó, tá de costas Tem mais ali? Tem mais ali? Caralho, que massacre, hein O cara falou tudo, hein Isso é um massacre Realmente, parceiro É um massacre Olha quanto corpo que eu deixei pra trás, parceiro Ritmo é o ritmo, irmão Você não tenta sequestrar a mina assim, desse jeito E acha que vai sair ileso não Porque não tem como, parceiro A gente vai chegar uma hora aí Destruindo a... Ai Alguém me viu Não sei como, mas beleza Voltar lá pra aquele cantinho Esperar Vamos esperando, parceiro Essa missão aqui vai ser demorada, hein Tem que dividir esse vídeo aí em duas partes Calma Beleza Deu essa brilhada porque ele já me perdeu Agora é só esperar ele aparecer Nada de... Sombra ainda Ainda não tô vendo a sombra do cara Então isso aqui quer dizer que ele... Ó Pô, um desses caras tem que ter um keycard Senão como eu vou passar por aquelas portas? Ó Me perderam Por pouco, hein, JB Os caras estavam me esperando aqui na escada, hein Me viram? Na moral Só pra chamar a atenção desses malucos um pouquinho Como que eu vou fazer pra sair daqui, velho? Será que esses caras não param de vir nunca? Eles, tipo assim Spawnam a cara? Aliás, já fica aí pra vocês aí, galera Uma pergunta aí Se vocês souberem, por favor Me respondem isso aí nos comentários aí Tipo Se eu não conseguir passar stealth pelos caras Os caras ficam spawnando sempre? Tipo, nunca para de spawnar a cara? Porque, porra Tá difícil aqui, parceira Passa aqui perto, parceira Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que possa escutar Não De boa Tá vendo? Eu vou matando os caras Parece que sempre vai spawnando o cara Sei lá, velho Então se tiver alguma coisa desse tipo aí Me avise aí nos comentários, por favor Porque eu não tô ligado nisso não, velho Sei lá Eu achei que Eu acho que uma hora vai acabar aqui os caras, né Mas parece que nunca acaba, velho Quantos caras tem nessa porra dessa Essa mina aqui? Mina de carvão? Sei lá que porra é essa Aí, ó Agora Tô livre mais uma vez O cara me explotou Mais um cara que me explotou Já tô livre de novo Ah, por aqui dá pra passar, ó Ah, pelo visto agora acabou os caras, hein Pegar um kit médico aqui Ué Eu não tomei tiro? Nossa, esse ritmo é muito foda Meu Deus do céu Vamos ver aqui Só dar uma olhada aqui nas câmeras Só de brinks Por onde que eu tenho que ir agora? Parece que é por aqui mesmo Caramba Barulheira Vou pegar essa garrafa aqui Se precisar Ah, já tinha uma Opa Pera aí Eu tenho mina aqui já? Por que eu não tô conseguindo pegar mina? Opa O que que houve? Ah, alguém achou um corpo Então tranquilo Saiu de menos Só que o foda é que Quando você faz isso Esse tipo de De barulho Chama esse tipo de atenção Os caras já ficam tudo ligados em você já, mano O cara mal te vê, ó E é bom sempre matar o cara que viu o corpo Tipo, matar a testemunha Vamos dizer assim Porque Senão o cara fica atrás de você Te procurando o tempo todo Tem gente por aqui, velho Pelo visto Pelo visto era a única testemunha Calma Ah, pra lá que eu tenho que ir Vamos com cuidado, JB Com cuidado, mas matando, irmão Com cuidado e matando, parceiro Sem piedade Nossa senhora Eu nunca fiz uma missão de Hitman assim, velho Não se preocupe não, galera Isso aí é só Só porque eu tô acostumado aqui agora A jogar o hardline e tal Mas No próximo eu vou voltar As origens aí do Hitman Pode deixar, galera Calma aí Ó, um cara ali, já vi Nossa, agora fodeu o JB Vou ter que usar um point shooting aqui Se eu quiser sobreviver Beleza Será que escutou? Não, escutou só o corpo caindo, eu acho Calma Os outros me viram, eu acho Me viu? Filha da puta, hein? Vamos ver se limpou Limpou Por onde que era mesmo? Pra cá, ó Continuar seguindo aqui Pegar esse desgaz desse cara aqui Só pra Dar uma trocada mesmo Sempre bom Ó Não, era barulho da água Reestaure o A energia Era Era o barulho da água caindo Eu pensei que fosse aquele barulho que faz Quando o cara tá prestes a te ver Tá, como que eu faço isso? Restaurar a energia Vamos ver É ali mesmo Ué Provavelmente eu preciso de alguma coisa pra colocar ali Sei lá Uma chave de fenda Alguma coisa Aqui já é tipo um quebra-cabecinha, né Que eu provavelmente Deixa eu ver Eu tenho que usar o elevador Então É alguma coisa que tá por aqui Isso é certeza Vamos ver Vamos ver Não tem a ver com essa pistola não Com certeza Mas Ah Então era isso aqui, pô Nossa O tempo todo Porra, demorei, hein, galera Caralho, olha os morcegos Ai, caralho Que susto, porra Caramba, velho Demorei, hein Demorei um tempo pra descobrir que era ali em cima, velho E não tava tão difícil, não Start Elevator Vamos ver Descendo pro próximo dá, parceiro Vamos ver qual é o caos agora aqui, parceiro Beleza E agora Vamos ver o objetivo aqui Antes de mais nada Vai aparecer na tela Eu acho, né Já era pra ter aparecido Calma O cara ali Com certeza eu tenho que ir por ali E outra coisa boa aqui É que depois que você Que rola uma cutscene dessa Você meio que Reseta tudo, né Então Os caras já não sabem mais da minha presença Vamos ver agora Infiltrate compound Se infiltre no Compound é o que, mano Não é Eu esqueci o que é É complexo, complexo Infiltre-se no complexo É pra lá que eu tenho que ir Bom, pelo menos os caras não estão ligados Que eu sou Que eu sou o ritmo Vamos dizer assim, né Os caras não estão ligados nisso, não Eu vou tentar ir devagar aqui Eu vou tentar não chamar muita atenção aqui Opa Gostei, hein Gostei Será que ele me vê? Pô, como que ele não vê esses dedinhos? Será que dá pra puxar aquele maluco lá, velho? Se der vai ser pica, mano Na moral, olha a altura dessa porra, velho Calma Vamos ver se dá pra puxar esse maluco Ai, caralho Ah, o cara escutou Desculpa, parceira O maluco não viu? Foi isso mesmo? Vem aqui, vem aqui Ué Sobe Vamos ver se tem alguém atrás Por aqui não Então se eu quiser pegar esse maluco aqui agora Ninguém vai saber Se você deu sorte que você não vai morrer não, parceiro Deu sorte Ninguém sabe de nada Ó, o cara fumando ali A entrada é por aqui, pelo visto Vamos ver Ah, não Já me infiltrei no No complexo Agora vá para o Saguão principal É naquela direção lá, ó Pelo visto eu vou ter que ir pela porta de cima Ou pela de baixo Tá O que que eu vi? Ih, fodeu Agora torce pra ninguém ver isso aqui É, ainda eu Ah, ele falou que não Não é tão mal quanto eu pensei Pelo menos tem um pulso Será que ele alertou os outros? Eu acho que não, hein O bagulho é eliminar a ameaça agora, parceira Ó Viu? Tem que ser assim, parceira Se o cara viu um corpo Fazer o que, mano? Não tenho culpa de você ter visto um corpo Eu não tenho nada pra atacar aqui Pra distrair esses malucos Eu vou tentar passar por trás Vamos ver se dá Dá Ah, podia ter outro carinha aqui, hein Opa Pelo visto se eu tentar passar aqui Pode dar merda, hein Ó, 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 ó Ai, meu Deus Quem tem medo de altura Não pode jogar esse jogo, não Pelo menos não é essa missão Ó, ó Isso aqui é um civil, parece Pô, fora que eu não tenho nada pra atacar Pra distrair esses malucos, velho Se eu for pegar esses malucos Vai ter que ser, tipo Eu não vou pegar não, calma aí Não, não dá pra passar por esse cara aqui E se eu pegar ele Aquele cara lá de baixo vai vir, eu acho Ah, porra, JP Você pode passar, velho Eu tô esquecendo desse detalhe Eu tô com a roupa, mano Eu só não posso ter Eu só não posso abusar do instinto Porque vai ter uma hora ou outra Com certeza eu vou precisar dessa porra Pô, eu sou burro às vezes também, né, mano Vamos ver Ó, outra coisa Eu tinha perguntado nos comentários Se o pessoal sabia pra que serve essa lata de gasolina O pessoal falou que se você jogar ela Os caras vão ver, tal, normal, né Quando você jogar alguma coisa E você pode tirar nela que ela explode, velho Eu não sabia disso Nunca tinha parado pra pensar nisso Mas é óbvio, né Que o bagulho explode, né, JB Vamos seguir esse maluco aqui E aí, parceiro, beleza? Eu já vou logo no garrote, mano Hoje eu não tô afim de brincadeira, não, parceiro Eu já vou no garrote mesmo Não vou nem pra... Não te matar, não Vou perder bastante ponto nessa missão aí, velho Mas não tem problema, não Essa aí vai ser uma exceçãozinha aí Em homenagem ao Battlefield Hardline, parceiro Isso aí, mano Vamos ver É pra lá que eu tenho que ir, mais ou menos Então, é por cima Por baixo É só uma entradinha aqui Opa Calma aí, já sei o que eu vou fazer Ó Vamos ver qual deles que vai vir ver É, ele vai vir daqui, ó Beleza, irmão? Tá morto Agora pega de novo a lata de gasolina A gente pode precisar dela mais na frente aí Aqui, ó Uh Ah, H-74U STG Elite Beleza Vamos pegar ela só de brinks aqui Pra ver se ela é boa Ainda bem que eu matei esse cara, hein Deixa eu ver Ó Coleu, apertei Ih, rapaz Vem, irmãozinho Desce um pouquinho mais Vem descendo Vem descendo Que agora você vai me ajudar Vai lá Vai lá Ih, ele vai vindo ali Vai vindo aqui, ó Falei Porra Ih, escutaram Escutaram o barulho Ué, como que ele já viu o corpo? Fudeu pra mim agora Fudeu Caixa pra se esconder rápido Caixa pra se esconder rápido Lugar pra se esconder rápido Sobe Caramba, velho Acho que eu despistei os caras, hein Cheguei no salão principal lá? Era ali embaixo? Opa Vem Ô, garoto Aí você Nossa, não brinca assim comigo não, parceiro Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Agora sim, irmão Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir aqui, mano Que eu tô Ó, é pra ali, ó Caramba, que sniper pica que eu achei agora, hein Parceiro Essa missão aqui parece que as coisas vão esquentar aqui, irmão Porque, porra Ritman tá se armando aqui até os dentes Calma aí Vamos ver se tem alguém por aqui Pelo visto não Mas vai ter Ah, aqui Eu tinha um lugar pra entrar aqui pra se esconder Deixa quieto Por enquanto eu não vou usar a mina, não Mesmo porque não precisa Tem uma gordona ali Calma Tem algum segurança por aqui? Beleza, vem, me sai aqui pra perguntar Vem cá Se vier um inocente pra cá Eu tô fudido Vou ter que limpar as evidências Caramba, velho Ele tá morto, cara Ele tá morto, cara Pede ajuda, mano Ih, me reconheceram? Filha da puta, mano Ainda demora pra morrer o desgraçado, hein Quer saber de uma coisa agora, rapá Vou dar uma de Opa Já sabem que eu tô aqui em cima Pelo visto Me viram subindo? O que que houve? Não Perderam Mano, tô doido pra testar essa sniper, velho É silenciada? Tô doido pra testar essa sniper alguém, mano É silenciada Vai você Que delícia, velho Nossa senhora, mano Eles viram, ó Quem for ver vai morrer O outro morre Na verdade os dois vão morrer, né Vai ligar pra ninguém não, parceiro Nossa senhora Eu vou perder muito ponto, mano Mas eu não tô nem aí, mano Muito foda Calma Caralho, já matei inocente pra caramba aqui, velho Mas não tem problema não, parceiro Calma aí Posso pra não ter mais ninguém Tem gente aqui A porta não abre E não fica aberta pra sempre, tá ligado? Se essa porta tá aberta é porque alguém acabou de passar por aqui E até agora eu não sei pra onde que eu tenho que ir Ó Que tal later, parceiro? Vou te achar cedo ou tarde Que tal tarde? O outro cara nem escutou Não, escutou sim Não, não, não Ele não escutou não Ele falou que vai checar Vem ver Tá, vamos lá Agora eu tenho que achar essa porra desse objetivo logo É pra lá, ó Não me viu Menos mal Não preciso matar esse cara É por aqui Lugar bem bacana Ih Mulher voltou a trabalhar assim, é? Ah, tem duas mulheres iguais São iguais, são iguais Dá licença, minha filha Posso passar? Ih, ela sabe que sou eu Ela sabe que sou eu Agora que eu lembrei Mano O cara tá conversando aqui Eu vou eliminar logo essa ameaça aqui Cadê ele? Ué O cara tá falando aqui agora De corpos aqui, parceiro? Ah, já acabou, já limpou, beleza Agora vamos Já que limpou Vou trocar de... Ai Eu vou trocar de disfarce pra começar Só botou um chapéuzinho Nada demais Mas já muda, parceira Calma Agora vamos lá Vamos ver se aquelas mulheres vão me reconhecer Sai Sai Sai, minha filha Deixa eu passar A mulher não me reconhece Matando a minha passagem Sério isso? Opa Ah, ela me reconheceu Filha da mãe, né, mano Ela me reconhece Era pra eu ter matado ela também Aquela hora Não só o cara Foi só ele que me reconheceu Pegar só mais um cara E dar um knockout nesse aqui Opa Agora eles estão ligados em mim já Só ver se não vai vir mais ninguém pra cá Esse vídeo deve ser a prova de bala Não é não Gostei dessa aqui também, hein Acabou? Você vai saber já já pra onde eu fui, parceira Ih Aquilo lá não era o cara não, velho Era aquela mulher lá, velho Ó, os caras estão vindo por aqui agora Que eu escutei Vem Ai, viado Calma Calma O problema é que os caras vão me cercar se eu continuar aqui Se eu continuar aqui eu vou ser cercado, parceiro Vou ter que sair Rápido Beleza Cheguei ao luz Calma Estilo hardline, parceiro Acho que eles me perderam, ó Me perderam de vista Calma Deixa eles se separarem Caralho, essa missão tá foda, hein, parceiro Ah Vão embora, então beleza Tá, pra onde que eu tenho que ir agora? É que eu não vi o que apareceu na minha tela Não tem como ver a missão, né, velho O que que eu tenho que fazer Ahn Não tem como Só tem como eu ver no máximo Aqui, pra cá Pra onde que eu tenho que ir No máximo Pra esse elevador aqui Os caras já me perderam, então beleza Opa Dexter Blake Dexter, parceiro É agora que a gente vai encontrar ele? Deve ser agora, hein, rapá Vão embora E acabou a missão, parceiro Bom Não vou mentir A missão foi fácil Pra ser sincero, foi fácil As vezes que eu morri Foi tudo por bobeira Morri duas vezes Porque eu me explodi na minha própria mina Enfim Então não vou mentir A missão não foi difícil, não Foi fácil Mas eu dei os molinhos Então morri pela primeira vez No Hitman aí, galera Espero que vocês tenham curtido esse episódio aí Se vocês gostaram, vocês sabem o que tem que fazer, né Dá aquele like, favorito O que vocês quiserem fazer aí Como eu sempre digo Já dá uma força do caramba Vocês não tem noção Perdi nem tanto ponto assim Vezes 6 Perdi 3.900 Mais 2.600 Enfim Perdi aí 6.500 pontos Tranquilo Tá bom 7.020 Na verdade 7.020 pontos Então não perdi muito ponto não Mas tá de boa E essa missão foi foda Eu gostei Sniperzona Metendo na cara do maluco Opa, matando Nunca tinha feito isso no Hitman Vou tentar fazer mais vezes isso aí O estilo do Hitman e a Stealth Vocês já sabem disso Mas Vou tentar fazer mais vezes isso aí Então Vamos ver se no próximo episódio Ele vai achar a vitória aí Nas indústrias do Dexter Então é isso, galera Muito obrigado A todos que assistiram Aquele abraço Foi Foi A todos que a gente vai achar a vitória aí